E aí pessoal, beleza? Beleza, quem tá falando aqui é o Paulinho Tazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de Pixelmon Que tanto vocês gostam aqui no canal, entendeu? Gente, seguinte, ó, pra quem não viu o último episódio aqui da nossa série Tá passando um cardezinho aqui em cima Mano, vai lá e assiste, porque eu tenho certeza que você vai gostar demais Que foi na onde, olha só, que louco que eu consegui aqui, mano Ó, 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 nosso primeiro lendário, que é o Pokémon Zapdos Caraca, mano, que ele é uma das três, é, aves lendárias, né? Ele, ó, o de raio Mano, que louco que é esse Pokémon aqui, galera Nosso primeiro lendário a gente conseguiu no último episódio E hoje não vai ser diferente Hoje a gente vai tentar pegar mais lendários aqui nessa parada Mas pra isso a gente precisa abrir lookblock pra ver se a gente consegue essa sortezinha, né? No último episódio a gente pegou dois lendários, né? Que foi um o Stan pegou e o outro eu peguei Só que hoje, molecote, hoje eu estou sozinho aqui e não tem ninguém pra me ajudar Então vai ter que ser na raça aqui mesmo Porque se eu não tiver alguma coisa, eu vou ter que ir atrás Porque, normalmente, quando eu não tenho alguma coisa Se eu peço pro Stan, normalmente ele tem Por exemplo, eu falo assim É, eu estou tentando capturar um lendário Aí acaba minhas pokebolas aqui Eu falo assim, Stan, como você empresta? Ah, as tuas Aí ele vai lá e empresta as dele E depois a gente faz mais, né? Só que dessa vez não vai dar Dessa vez não vai dar porque Se eu... Se eu... Se acabar a minha, eu vou ter que fazer mais mesmo Então, ferrou, galera Ferrou pra caramba, pra ser sincero Deixa eu até colocar aqui já, ó Aproveitar, colocar a Pricorna aqui pra fazer Eu tenho mais, eu vou ter que pegar mais a Pricorna, né? Deixa eu dar uma olhadinha Deixa eu dar uma olhadinha Eu tenho... Eu preciso de só mais... Mais algumas aqui É, eu vou pegar ali mesmo, vai Eu pensei que eu já tinha pronta ali Mas eu vou ter que pegar daqui mesmo, ó Vamos lá É, eu tenho nove, né? Nove, dez, onze, doze, tá? Peguei mais três aqui Pra gente deixar fazendo aqui E conseguir fazer mais doze pokebolas pra gente, né? Seguinte, galera Então vamos lá Vamos deixar de enrolação Porque eu ainda quero testar a força dos nossos lendários Pra ver se eles conseguem Meio que derrotar um ginásio sozinho, mano Ia ser bacana se a gente conseguisse Ô, e outra coisa Até agora nada, ó Tá saindo um coraçãozinho aqui da moebinha aqui do estanzinho Mas não, ainda não tem ovo aqui pra... Gerado, né? Não tem ovo gerado de Pokémon Eu não sei se tá dando certo, não Eu não sei Porque eu nunca fiz isso É a minha primeira vez Tinha gente falando que eu precisava fazer É... Por exemplo É... Arrumar ali o bioma O determinado Pokémon Comenta aqui se é verdade Porque eu não sei, né? Porque senão eu teria que fazer um bioma Meio que de pântano Ali Pro... Pro fogadier E eu não sei como que eu faria isso Né? Eu não sei Mas tudo bem Comenta aí Porque se tiver como, hein, galera Eu posso tentar fazer isso realmente Pra ver se a gente consegue pegar um... Um ovinho de Pokémon, né? Então vamos lá, galera Ó, comprometido Hoje a gente vai abrir mais algumas 100% aqui Então, vamos lá, ó Pô, até vir um lendário, hein? Até vir um lendário Um, dois, três e... Pô! Nossa, velho! Mano... Os ápidos E agora o Moltres Caraca! Nossa, mas o Moltres... Olha o fogo do Moltres, mano Gigantíssimo Gigantão, mano Tá, vamos ver Vamos ver se a gente tem sorte Primeiro o Luke Block 100% Veio um lendário já O Moltres, ó Que também, galera É uma ave lendária, mano Pra quem não tá ligado aí, ó Vamos dar um descarga Nossa, eu pensei que eu ia matar Eu pensei que eu ia matar Calma aí Pokébola, ultra... Ultra bola, vai Ultra bola, ultra bola Ultra bola Vai, 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 vai Por favor Eu não posso dar mais dano que isso aqui Porque senão o Moltres... Vai, dessa pra melhor, velho Vai, dessa pra melhor Tá, eu preciso, então Vou colocar aqui, ó O meu... O meu Corvo Knight Por favor, Corvo Knight Não dá dano nesse... Nesse Moltres, velho Vai, fica, Moltres Vai ser mais um lendário pra gente Mano, você tem noção? Tipo, se eu pegar esse Moltres aqui Vai faltar só o Articuno Pra gente completar As três aves lendárias Realmente, tipo, oficial Caraca, velho Que louco, mano Na moral Zicão do baile mesmo Tá, aí depois só vem o Lug, né Que é o Guardião Deixa eu ver Guardião da... Das águas, mano Quando eu era pequenininho, galera Eu assistia Muito, ah... O desenho, o filme, né Do... Do Lug e as Laves Lendares Peguei Capturei um Moltres, velho Capturei um Moltres já, velho Caraca Já vamos pegar esse bichão aqui Pra... Já pra testar ele, ó Nossa, mano Que sorte Até que a gente pegou rapidão Nem gastei tanta pokebola Show Gastei o quê? Três do máximo Nossa, que da hora Boa, boa Nossa, bom O Trisão chique da... Da Morte Mortista Pra ser Suprema Pra gente aqui, ó Mais um lendário, galera Mais um lendário pra conta Mais um, mais um Ah, outra coisa, galera Eu quero tentar Aqui, ó Evoluir o nosso Pokémonzinho aqui, ó O Tirunti aqui Pra ver se ele fica grandão E... E Zicão, velho Eu quero muito fazer isso Nesse episódio também Deixa eu até ver aqui Se ficou pronto já Isso aqui Tá, eu tenho... Tenho ferro aqui comigo Ah, a barra eu tenho Ah, tá Tudo bem Eu ia fazer mais base aqui De ferro Mas tudo bem aqui Porque eu já tenho Então tá sus Vamos fazer aqui então Alguns discos E vamos deixar aqui, ó Fazendo pra gente Oh, isso aqui é muito bom Imagina se eu tivesse que fazer Isso tanto de pokebola Aqui, ó Nossa, ia ser muito ruim Melhor coisa que eu fiz Foi, literalmente Dar um jeito de conseguir Fazer essa máquina aqui, velho Na moral Que bagulho mais bom, mano Mais bom mesmo Ajuda demais Tá Vamos colocar isso aqui Aqui Disco de... Beleza Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, galera Porque no último episódio também O Stanzinho tinha colocado Uns Pokémon fósseis aqui Dependendo Né Ah, é Vem uma Knight Deixa eu pegar isso aqui Colocar isso aqui pra nascer Eu tô ligado que vai vir um passarinho Se eu não tô me enganado Depois eu tenho que ir atrás De mais Pokémon fóssil, velho Porque tem como a gente fazer Um Pokémon fóssil Que ele é um Mega, né Que... É o Aerodátilo Eu acho É o Aerodátilo Tá, vamos pegar aqui então O nosso Moltres Vamos colocar aqui no lugar Por enquanto Do nosso Dragonite Deixa esses dois aqui, né Porque eu tirei Oh, meu Deus Aí, ó Não, na real Na real aqui Deixa esse... É não, deixa aqui mesmo Vai, deixa aqui mesmo Caraca, já tá enchendo Uma parada nossa, velho Eu vou até jogar esses Pokémon fora Aqui repetido Porque eu acho que Eu não vou precisar, não Deixa eu só deixar A fêmea aqui, ó Porque o meu É macho, né Deixa eu ver Ah lá, o meu é macho Então se eu precisar fazer Algum Pokémon Melhorzinho Mais pra frente Tem como Tá, o Febas Outro Dois Febas Não precisa O meu Minha Meliote Que é o que? Fêmea Então deixa isso aqui Tá Vaporeon Lavitar Lavitar me fêmea Então tá tranquilo Ah, Rioluzão Posso Deixa eu ver É, o Riolo Não vai precisar, né É, posso tirar o Riolo O Cinder Esse Cinder É esse aqui Já posso tirar Meu Neymarzinho Tá aqui show de bola Jogando aquela Boalite Deixa eu colocar ele até pra cá Milhote aqui também Carvanha pra cá Carvanha pra cá Carvanha pra cá Vou deixar um carvanha só Que é o único macho Que tem aqui, ó Caraca, velho Tem muito Muito item Muito bicho Ah, esse aqui eu não consigo mexer Nosso Gengar Pra cá É, tudo bem Vamos deixar assim por enquanto Galera Se liga Vou mostrar pra vocês Eu vou dormir Porque segundo vocês Quando eu durmo Meus Pokémon já regenera a vida, né Aproveitar que tá de noite Porque aí meu motos Vai voltar a 227 Vamos ver Vamos ver se é isso mesmo Não, realmente, velho Caraca, que louco 227 Vamos mostrar o motos Mais um aqui, ó Bolado, fi Olha aí, galera Mais uma ave lendária Aqui pra gente Ó Bonitão, hein, velho Bonitão Eu só achei que esse fogo dele Ficou muito exagerado, velho Não tá parecendo fogo, né Tá parecendo tipo um enchimento De... De colchão Mas tudo bem Vamos lá Vamos tentar pegar mais um lendário aqui Talvez fechar O nosso... O nosso time De... De Pokémon Meio que... É Que isso? Ai Veio a parada do Moltres, mano Será que nessa versão aqui Eu consigo pegar o Moltres assim? Deixa eu ver Pão, pum, pum Ah, não vem Nossa, tá bugado, galera Ó Tá bugado Ô, mas peraí Isso aqui é bom, mano Eu vou pegar isso aqui Isso aqui é bom pra caramba Que dá pra guardar nossos itens É... E... Simplesmente levar pouquíssima coisa Nosso inventário Caraca, mano Ainda bem que eu abri aqui em cima Porque olha Que bagulho feio que ficou aqui Nossa, eu vou ter mais pra frente ali, ó Vou ter mais pra frente Tá, vamos lá Eu tenho mais uma aqui de 100% Mais duas de 100% no caso, ó Vamos lá Vamos colocar exatamente aqui E... Pou Nossa, veio um... Um arco O que eu vou fazer com um look boa aqui, velho? Pelo amor de Deus Vai Última tentativa Pou E veio um Pokémon Que é um Vibrava Ah, não No Vibrava é a primeira evolução dele, né? É... Esse aqui é o Flygon Flygon Vamos lá Correr Tá, vamos ver então Aproveitando Vamos ver se essas look... Lookblock Pixelmon aqui Elas tão vindo com sorte Oh, peraí Level 1 mesmo, né, galera? Calma aí Deixa eu... Deixa eu usar aqui meus Pokémons pra... Pra... Pra ganhar XP aqui pro meu... Pro meu... De level 1 Aqui, ó Flyme Tower Beleza Esse Pokémon aqui, galera Se eu não me engano Ele é inseto E dragão, velho Ele é muito forte, velho O Flygon Ele é zicão também Mas eu não quero Flygon, não Tô de boa E... Level 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 32 Tá Conseguimos Terra, terra, drop Tá Beleza, galera Até que foi de boa, mano Foi tranquilinho Suave, tranquilo na nave Vou até jogar aqui, ó Não... Eu não sei não A gente tá meu Pokémon com... Com o Begode XP lá Mas tudo bem Não tem problema não Vamos colocar aqui o Motos novamente Ó O... O Venossaur Ó, era bom pegar esse Venossaur aqui, mano Porque... Pelo jeito que ele tem ataque e deixa dormir Não ia ser bonzão pra gente capturar os Pokémon Mas não quero agora, não Quero agora, não Quero evoluir mais meu Pokémon do que pegar esse Venossaur Tá, vamos deixar esse aqui por enquanto E peguei... Nada com nada Tá Eita, pegou um Mega Abissol ali Esse aqui deixa... Ah, não deixa, né Caraca, vai ser mó rolo de eu fazer 100% de novo, vai Nossa, vai ser difícil Deixa eu tentar batalhar com esse Pokémon aqui Vamos lá, Moutras Regaça esse Abissol E pra talvez a gente conseguir uma... Master Ball Vamos ver Talvez a Master Ballzinha Talvez não Moutrazinha vai dessa pra melhor, eu acho Foi dessa pra melhor Mas a gente tem aqui, ó O meu Zapdos Que vai dar uma descarga... Elétrica Tudo bem Mas temos o... Curvy Knight aqui, ó Curvy Knight Mostra que tu é zica Foi Nossa, esse Curvy Knight aqui nunca me decepciona, né, mano Olha, foi Regaçou, meu Lecote Vamos colocar Bite aqui Pegamos aqui, ó Absolute Ó, dá pra gente dar isso aqui pro Big, mano Porque o Big, galera Ele tem um Abissol Dá pra fazer um Mega Abissol pra ele Ô, ia ser bacana, hein Na moral, ia ser bacaninha Tá, e meu Pokémon de level 1 Foi pro level 18 já Muito bom Muito bom mesmo Ah, tá Eu pensei que era um Ho-Ho que tinha spawnado ali, vai Juro que eu achei que era um Ho-Ho Opa, opa Isso aqui dá pra gente transformar a Luke Block em 100%, ó Show Bacana Magulho de 100% Vem um Pokémon de level 17 É, rapaziada Acho que acabou a sorte, mano Acabou a sorte Vou colocar assim Aí Vamos ver Opa, pera aí Pera, 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 pera Calma aí Tá, o que que posso fazer com isso aqui? Eu posso fazer mais Luke Block com esse Ourinho aqui Mas acho que eu não quero fazer isso Porque eu tenho 35 aqui ainda Então dá pra mim fazer Esse Luke Block aqui pelo menos ficar com um pouquinho mais de sorte, né Então o que que eu vou fazer, ó Coloca aqui Coloca assim, né Aqui, ó 60% Deixa eu ver Mais 60% Poupou Aí, ó 3, 3 Aí, ó Nossa, show de bola, véi Show de bola mesmo O que que eu faço? Eu pego, quebro essas coisinhas aqui É pra ver se a gente pega mais minério ainda Nossa Nossa Show, véi Show de bola Caraca, é sorte, mano É sorte demais Agora vai vir em TNT Quer apostar? Não Caraca Deu muita sorte mesmo Muita sorte mesmo, véi Olha O que que eu vou fazer, ó Se liga Segurar os minérios aqui, ó Pega tudo Minério pra cá Pra cá Joga isso pra lá Caraca, que sorte, galera Agora a gente quebra, ó E os minérios vão ficar aqui dentro, tranquilo Isso aqui eu posso jogar pra lá Isso aqui eu posso jogar pra lá Isso aqui eu posso Ahn Tá, de resto acho que é isso, né Acho que é isso Vou colocar até esse torto de armatilidade aqui Pra quebrar essas look blocks aqui Que vai que vem explosão Alguma parada assim que eu não sei Né Então é só É melhor a gente garantir aqui Do que remediar nessa bomba Tá, vamos lá Vamos colocar aqui de novo E torcer Eita Vai, vem, vem Vem mais um lendáriozinho Vai Mais um lendáriozinho pro papi Aqui pro papai Sai aqui, ó Sai, Slowbro Não Sai, Pokémon Pelo amor de Deus Nada Nada também É, meus Pokémon de De coisa aqui não vem muito bom não, galera Eu acho que o máximo que a gente vai conseguir mesmo É realmente Esse Moltres aqui Nada Ih, rapaz Acho que ele lascou aqui, hein, galera Lascou aqui, hein, rapaziada Acho que eu fui dessa aqui pra melhor, hein, mano Fui dessa aqui pra melhor, eu acho, hein Ui Que sacanagem Ah, vou morrer Vou morrer, vou morrer Não vai ter como fazer nada Eu tô sem balde Porque eu não esperava que eu ia Né Pegar isso aqui Mas vamos lá Aí, ó Vamos renascer Renasce aqui, já Já dá aquela consultada aqui no Magic Pra os Pokémon já ficarem bem Beleza Beleza, beleza Médico Zera que ajudou nós Deixa eu tirar aquele Aiponte aqui de morte Porque fica feio, né Fica feio pra caramba Mano, essa Luke Block é tão grande, velho Que ela tampa a minha tela inteira Olha isso, velho Caraca, mano É muita coisa Pra que isso tudo? De tamanho de Luke Block? Pelo amor de Deus Tá, vamos colocar aqui na frente, ó Aqui na frente Aqui eu tô sentindo que vai vir um lendário Não, Pou 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 Nossa, ferrou Olha os lendários aí, ó Pou Pou Não Pou TNT Não Volpix Não é Volpix de Alola Senão eu pegava Ah, não Dane-se Eu vou continuar quebrando essa parada aqui, ó Vê um Pupiter Tortuga Tortuga E o último É, vem o Sizer Mano, tá galera O máximo que a gente conseguiu Foi exatamente o Moltres Mano, mano, mas foi da hora Porque é o seguinte A gente pegou mais uma ave lendária De fogo agora, né Imagina se no próximo episódio A gente vai decidir fazer Mais Luke Block Vai abrir mais É, Luke Block Pokémon E simplesmente a gente consegue pegar os O Articulo também Ia ser muito engraçado, velho Ia ser muito, muito engraçado mesmo Porque a gente teria Uns Pokémons É, até agora nada É, e teriam Uns Pokémons Tipo Os lendários As aves lendárias, no caso Ia ser muito da hora Muito da hora mesmo Tá Vamos fazer um esquema aqui, então Vamos tentar mais uma vez Lutar contra Esse ginásio aqui, ó Que é o ginásio De água, velho Falta só o danado Desse Nossa Desse treinador final aí, ó Esse líder de ginásio, no caso Deixa eu falar Deixa eu ver uma parada aqui Eu tenho coisa por aqui? Eu tenho aqui, ó Deixa eu trocar só o meu Tirunt aqui E vamos colocar É, vamos de Dragonite Vamos de Dragonite mesmo Tudo bem? Vamos já testar esses hábitos aqui Pra ver se esses hábitos aqui Vão ajudar a gente, né Eu creio que o Moltres aqui Não vai ajudar tanto, não Mas os hábitos Ele pode ajudar bastante aqui Tá Eu tô com o comando aqui já, galera Caso eu bugue a batalha Que vocês falaram pra mim Que é barra É... 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 Poke Batalha É, sei lá Uma parada assim Tudo bem Vamos lá Torcer aqui pra não dar ruim De Charger Ah, ele colocou já o Swampert Tá Vocês já me falaram que o Swampert Ele é metade de coisa, né Ele é metade de terra Então O que eu vou fazer? Vou colocar aqui o meu Godzilla Aqui, né Vou dar um Arc Break nele Aí, ó Até que foi benzinho Foi benzinho Tá sussa Vamos de Dragonite aqui nele Ai, caraca Cadê meu Pokémon coisa lá, mano? Thunder Punch não vai dar bom O Urikami, eu acho Tá, ele colocou o Cloyster Mas já foi Dessa pra melhor também Cloysterzinho O Urikami aqui também Que? Ele tinha... Ele tinha... Nossa, ele tinha ataque de coisa, mano Eu nem vi Tá, Corvinite Brave Bird Nossa, esse Corvinite é muito brabo, véi Pelo amor de Deus Que Pokémon bom, mano Olha isso Brave Bird Foi Leveu o Swampert dele Star... 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 Star Mini aqui Sei lá como que chama essa... Essa bomba desse Pokémon Vai Brave Bird Nossa, ele tem um Greninja Tá, eu acho que... É, não foi Tá, vamos de Mega... Mega Sharpidão Vamos dar um ataque de gelo mesmo Não tem problema não Caraca, galera Eu acho que a gente talvez consiga, hein, mano Primeira vez eu acho que conseguindo Ganhar desse... Desse treinador aqui Talvez, ela A gente vai conseguir mais um ginásio Ai, filho da mãe Filho da mãe Filho da mãe, véi Tá Foi Ataca o primeiro, Zap Foi Ataca o primeiro, moleque Conseguimos, galera Eu acho que a gente conseguiu, véi Eu acho que a gente conseguiu Eu acho que a gente conseguiu, véi Conseguimos Conseguimos Ganhar desse ginásio, velho Ganhamos surf aqui, ó Nossa, esse ataque aqui é mó bom, velho Mano, conseguimos, véi A nossa insígnia aqui, ó E a gente nem precisou gastar aqui, ó Com meu Moltres Meu Moltresinho Aqui, ó Meu Moltresinho ficou ileso aqui Porque eu não queria colocar ele pra lutar Porque é um ginásio de água, né Então a gente ia ter bem Muita desvantagem, velho Muita desvantagem, tá Vamos teleportar aqui pro centro Por queimão de novo Mais uma vez Mas agora aqui com uma vitória em mãos A gente tem mais uma insígnia A insígnia de água De cascalha, eu acho, né Que é o nome dessa insígnia Deixa eu levantar aqui Que os pokémons já ficam suave Deixa eu ver É... Ah, eu não sei o nome dele Eu não faço a mínima ideia Tá Eu tenho coisa aqui Eu preciso de Coro Corozinho aqui E também preciso de Disso aqui, ó Aí eu transformo tudo em chique Se liga Aqui, ó Acho que Doze É, doze da suave A gente coloca aqui no meio Faz mais uma moldura Coloca a moldura aqui E assim a gente já coloca Aqui, ó Pou O nosso Mais uma insígnia aí Pra gente E aí a gente vem aqui No nosso megalodon E adiciona o surf nele Aqui, ó Show Ué Ué Acho que eu buguei Aqui a parada Ué, buguei Beleza Temos mais um surf aqui Burlamos o esquema aqui, galera Mas, gente O vídeo vai finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Conseguimos aqui, ó O Moltres Nessa parada aqui, velho Caraca, olha que louco Mais uma árvore lendária aqui Para o nosso time Então, se você gostou Deixa muito like Se inscreve no canal E é isso, gente Falou E tchau